Se você quiser ter sucesso em qualquer área da sua vida, você precisa saber lidar com o não. O não é presente, nós não conseguimos fugir dele. Desde o cara que vende seguros, ele vai ouvir muito mais não do que sim. Se esse cara não souber lidar com o não, ele vai simplesmente parar de pegar o telefone e ligar para seus clientes para poder afetar seguro. Então ele não vai vender seguro. Quando o cara sabe lidar com o não, ele vai continuar ligando apesar dos nãos e uma hora ele vai ganhar um sim. Se a pessoa quer procurar uma pessoa, seja para se relacionar ou para o que for, ela vai ouvir mais não do que sim. Se ela tiver medo do não, ela não vai fazer esse esforço e naturalmente não vai conseguir o que quer. Se você quer procurar um emprego, você vai enviar vários currículos e naturalmente o mais provável é que você ouça mais não do que sim. Se você não se acostumar com o não, não entender que o não é inerente a qualquer atividade que você for ter na vida. O não, às vezes, é até uma oportunidade para você melhorar. Por exemplo, no caso da oportunidade de emprego, você levou um currículo e ouviu um não. Você pode repensar, onde eu posso melhorar? O que eu fiz de errado? Você vai afetar um produto para um cliente, você ouviu um não. Feedback, onde eu errei? O que eu fiz de errado? Onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente para ouvir um sim? Então você acostume com o não. O não faz parte do dia a dia. E o não, ele te traz uma lição, um feedback que você pode usar para melhorar e ouvir outro sim. Você nunca vai deixar de ouvir não, mas se você aproveitar os feedbacks que os não te dão, naturalmente, depois de um tempo, você vai começar a ouvir mais sims. Talvez não vai ser mais sim do que não, mas vai ser mais sims do que no começo. Talvez você ouvia 20 não para vender um produto e um sim. E ao melhorar, talvez você passe a ouvir 10 não e um sim.